Oi gente, vai começar o Inter UFLA 2020, o maior evento esportivo universitário do norte do país. Vamos conferir o que está acontecendo, corre e vem comigo. Bem, esse é o terceiro Inter UFLA que nós estamos fazendo, cada ano crescendo mais. E a importância está aqui, a importância é o sorriso deles, a participação deles. É um torneio que não é só o esporte, é a integração. Então, aqui estão todos os estudantes da UFLA representados por esses meninos e meninas. Então, a importância é bem simples, a UFLA está cada vez melhor com o Inter UFLA. Valeu? É, o Inter UFLA 2020 é o evento esportivo mais importante da universidade. Acho que é um dos espaços de integração mais importantes que a gente tem dentro da UFLA. É um dos momentos em que a gente consegue congregar, não só entre os campos, mas alunos, servidores, comunidade externa. Então, a gente acredita que é um momento importantíssimo para exercer uma das funções vitais da universidade, que é a extensão universitária. E a gente tem hoje, nesse evento, que vai de hoje até segunda-feira, a participação de 56 alunos do campus Capitão Poço, dos quais eles estão representando o campus em cinco modalidades, sendo quatro coletivas e uma individual. Adriano, creio que, consequentemente, como a gente veio mais focado, a gente treinou bem melhor. Eu digo, não estou falando só pelo nosso time de futsal, mas como todo o elenco, todos os 50 atletas que vieram, creio que a gente está bem focado para levar, não só apenas o título que foi ano passado, só um título que, infelizmente, foi o Capitão Poço, mas como de três acima. Estamos aqui em Paragominas, nos nossos jogos internos, nos nossos Inter UFLA, e a importância desses jogos é a integração, a qualidade de vida, e os alunos conhecerem uma nova realidade, e, por conseguinte, a melhoria na qualidade do ensino da nossa Universidade. Parabéns à UFLA, estamos torcendo por Capitão Poço nos Jogos Inter UFLA. A importância é muito grande, principalmente quando se trata a nível estadual, como no caso a UFLA, em juntar todos os seus campos, é uma importância muito grande e uma satisfação enorme de participar desse evento, justamente pela forma de integrar tanto a comunidade interna, como também a comunidade externa da UFLA. É só responsabilidade, tivemos também os nossos momentos de zoeira, a nossa galera do interior é top, bora conferir isso. Eu não jogo, o jogo é ótimo, fala amazing times. O inglês do Papai Joel. O jogo é maravilhoso. Nós vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Não vai falar tudo não, ela é GS, Adriano. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada. Além de ocasional... Qual a importância de eventos como esse para os alunos da UFLA? Além de... Causa uma interação e fortalece o vínculo e os laços de amizade de todos os acadêmicos dos campos da UFLA. É time que não bebe e não ganha, mas esses jogos agora, esse ano, a gente resolveu levar totalmente a sério. E o resultado aqui do final, a preparação vem com descanso, sem defenda, dormindo todo mundo cheio, principalmente a preparação mental, entendeu? Não adianta nada, eu não estou preparado fisicamente, até porque muitos não estão preparados fisicamente, mas não estão preparados psicologicamente. Então, todos, todos, parabéns pela preparação que deram fazer para esse final. Esse ano, o Capitão Bolso garantiu várias conquistas importantíssimas, como o tênis de mesa feminino, com o primeiro lugar, o futsal masculino com o primeiríssimo e maravilhoso lugar, assim como também tivemos os nossos vice-campeões no basquete e no vôlei feminino. Futuramente, quem sabe, a gente consiga mais outros títulos, não é? E é isso, muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente e aguardamos o ano que vem. Um beijão e tchau, tchau!